Cara, eu lembro da sensação de fazer essas cenas. Nessa época eu lembro que eu sofria na mão da Letícia Pedro. Aí veio um plot twist. Por quê? E aí, galera do Gloob? Beleza? Quem tá falando aqui é o Pedro Mota. E pra quem não sabe, eu interpretei o detetive Pipo em Detetives do Prédio Azul. Eu sou o Salvatore Tomatini e esse é meu filho, Pipo. Hoje eu tô aqui pra fazer... Participar, na verdade, do DPA React. O nome já é auto-explicativo, né? A gente vai reagir algumas cenas do DPA e comentar pra vocês aquelas coisinhas dos bastidores, sabe? Que só quem tava lá entende, só quem tava lá conhece. Mas agora a gente vai compartilhar alguns segredos dos bastidores do Prédio Azul com vocês. Então, vamos nessa. Mas antes, já se inscreve no canal do Gloob e deixa o seu like, tá bom? Agora sim, vamos lá. Então vamos lá pra primeira cena. Play. Detetives, cuidem muito bem da capa verde, tá bom? Pode deixar, Tom. A gente vai cuidar sim. Até algum dia, amigão. Já vou ter que pausar aqui porque esse momento do abraço dos três, ele é muito emblemático pra mim. Porque pra quem não sabe, eu era muito fã da primeira geração. Foi, inclusive, uma das coisas que mais me motivou, mais me alegrou em fazer parte do DPA. Foi o fato de ser muito fã dos primeiros detetives. E esse abraço dele, gente, é simbólico, é tão bonito. E eu, de alguma forma, me senti parte desse abraço, né? Mas calma que eu não cheguei, não. Calma que o melhor pra mim ainda está por vir. Calma aí. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Ai, Severina, eu vou sentir tanta saudade desse pestinho. Eu também. Eu também. Eu também. Pausei mais uma vez aqui. Vocês viram que o tom saiu muito rapidinho, né? No livro do DPA, escrito pela Flávia Lins, que é a autora, ela comenta no livro da Capa Verde que os dois meio que se encontraram na rua, um saindo e o outro chegando. Então, isso obviamente não aparece na série, né? Não teve uma cena assim. Eu acho muito bonito pensar que talvez ali no off a gente possa ter se cruzado ali, um detetive saindo, outro detetive chegando. E aí a gente tem o começo da segunda geração, né? Já que eu fui aí o primeiro a entrar fazendo parte dessa segunda formação. Digamos que é o começo de uma nova era dentro do DPA. E aí agora vem a parte, uma das partes mais importantes pra mim do DPA, que é a chegada de uma pessoa que nem parece que sou eu, de tão cotoco que é, com outro cabelinho e tal, e comendo algo que não dá pra identificar. Presta atenção. É aqui que tem esse apartamento pra alugar? É aqui mesmo. O senhor está falando com a pessoa assim? Pausei aqui de novo só pra dizer, gente. Que coisa é essa bochecha aí que eu tinha? Hoje eu sou bochechudo ainda, mas nessa época eu lembro que eu sofria na mão da Leidicea Pedro, porque ela ficava apertando minha bochecha assim toda hora. E realmente é justificável. Se eu me encontrasse naquela época, eu iria apertar as minhas próprias bochechas também. E assim, vocês estão vendo que eu tô colocando alguma coisa na boca que não dá pra identificar o que é. Aí veio um plot twist. Por quê? Porque o Pipo, no começo da série, ele comia muito mais tomate do que ele comeu nas últimas temporadas. Comia tomatinho cereja toda hora e tal, e isso na primeira temporada. E isso foi sumindo aos poucos porque a autora foi descobrindo que eu não gosto de tomate. E que era o esforço pra mim que eu fazia pelo personagem, comer o tomatinho ali e tal. E aí nessa primeira gravação, por ter essa frescurinha aí de não gostar de tomate cereja, a produção pra mim cortou, tipo assim, muito pequenininho, muito pequenininho. Cortou desse tamaninho assim. E aí eu chego comendo um negócio que é tão pequenininho que não dá nem pra ver o que é. Entendeu? E tudo isso porque eu não era fã de tomate. Só que aí eu me sentia meio mal pra falar pros fãs de DPA que eu não era fã de tomate. Eu falava, não, não, eu gosto de molho de tomate, eu gosto de outras coisas feitas de tomate e tal. Eu tinha que dar essa desculpinha aí. Mas, gente, agora aqui entre nós, nessa época eu não era muito fã de tomate não. Hoje eu já encaro com um pouco mais de facilidade. E aí quando estreou esse episódio, eu cheguei no colégio e meus amigos, pô, maneiro, você entrou comendo uma jujuba. Eu fiquei, pô, sério que cortaram tão pequeno que ficou parecendo uma jujuba? Era pra ser um tomate. Acho que deu pra entender que o Pupo é fã de tomate só pelo nome, né? Que o Pupo Tomatini, acho que já ficou bem claro. Não preciso ficar comendo tomate toda hora pra isso. Nossa, como ele gosta de tomate. Será que ele leva jeito pra um dia vestir a capa verde? Não sei. Oi, vocês aceitam um tomate? Ei, como é que você achou a gente aqui? Gente, volta um framezinho antes aí e dá uma olhada na altura da Letícia Pedro pra mim. A Letícia Pedro era muito alta na minha cabeça, assim. Era muito absurdo. A distância de idade, acho que é de 4 anos. E a Letícia parecia um, assim, gigantesca pra mim. E hoje em dia ela é muito menor do que eu, mas não é pouco menor do que eu, não. E a gente posta direto foto no Instagram quando a gente se encontra, comparando as alturas. E como eu e o Anderson éramos menores do que ela, e hoje em dia a gente tá muito maior. Nesses primeiros episódios do DPA, o meu olhinho brilha muito, assim. Porque pra mim era muito estranho me ver dentro do cenário. E aí a série foi estrear só um ano depois que eu gravei esse episódio. E aí eu lembro que quando eu assisti esse episódio, foi no dia 4 de abril de 2016. E aí depois que eu dou a frase final, a galera lá de casa foi à loucura. E muita gente me ligando também, me parabenizando e tal. Mal sabia eu o que estava por vir nessa minha empreitada com o DPA. A frase final que eu tô falando é essa daqui, ó. Vou dar o play pra vocês verem. Elementar nos caros detetives. Essa piscadinha me cobra demais, gente. Essa piscadinha, eu lembro exato, cara, eu lembro da sensação de fazer essa cena. Lembro da sensação de ter que comer o tomatinho, fazer a carinha e dar a piscadela. Eu assisto pouco esses episódios mais antigos, especialmente da 7 e 8ª, que são as duas primeiras que eu gravei. Não sei porquê, eu não tenho esse costume de assistir. Geralmente eu assisto mais as últimas temporadas que eu gravei. Mas assim, essas são tão bonitinhas, sabe? Tinha uma pureza, uma inocência tão grande em mim de quem estava ali realmente como um detetive de primeira viagem. Legal que todos esses momentos foram compartilhados com vocês de alguma forma, né? Porque vocês estão aí, assistiram muito e acompanharam toda essa trajetória. Viram a gente crescer, são quase da nossa família. Legal que a gente possa estar, nesse momento, relembrando tantas coisas bacanas que a gente viveu dentro desse prédio maluco. Bom, galera, esse foi o nosso DPA React. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha pra aquele seu amigo que é fã de DPA, ou que já foi fã de DPA em outras gerações lá, 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 no passado. E se você gostou desse episódio e quer assistir muitos outros, fica ligadinho em Detetives do Prédio Azul no Gloob e no Globoplay. Tchau. 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 Tchau.